Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliado de Juatuba Nós estamos aqui em Matheus Leme e o sol aqui hoje está como diz o mineiro Rachanda Taquara ou Rachanda Mamona Como você diz aí na sua cidade, quando o sol está muito quente Por isso que eu estava aqui na sombrinha aqui, olha só Vou mostrar para vocês aqui uma casa baratinha Aceita financiamento bancário, a casa não é geminada Em meio lote, individual, você circula ao redor de toda a casa Você vai ver que gracinha de casa, tá? 170 mil pessoal, oportunidade Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo 170 mil pessoal, oportunidade Rio acovimentado, não tem rio de desgoto da Copasa ali, tá? Aqui é o bairro João Paulo em Matheus Leme Fica divisa com o bairro Santa Bárbara E olha só, é oportunidade, a casa está com preço muito bom Laje, telhado colonial, dois quartos, sala, cozinha e banheiro Tem uma varandinha, uma varandinha nos fundos, que é a área de serviço Vou mostrar para vocês alguns detalhes no imóvel Que você vai fazer e vai agregar mais valor na casa ainda E vai deixá-la mais confortável, mais bonitinha, tá bom? Vamos começar aqui pela pachada O muro precisa de um rebocozinho Depois coloca uma telhazinha colonial para proteger a tinta que você vai pintar o muro Tirando isso, pouca coisa a mais para fazer, para deixar a casa do seu jeito Vem comigo, chama a vinheta Antes de entrar no imóvel, não poderia deixar de mostrar para vocês Este lindo espaço aqui reservado para criançada que a prefeitura fez Temos aqui diversos modelos de balanço, tá joia? Para a meninada brincar aí em frente ao imóvel E como eu disse, ali está a rodovia MG 150, supermercado BH Aqui atrás da casa pessoal E ainda você tem uma vista muito bonita para aquela reserva aqui em frente ao imóvel Tá joia? É isso aí, show de bola, vamos lá Vamos lá, nós temos aqui o portão de garagem Esse portão é grande, isso Esse portão deve ter mais de 3 metros de comprimento Ficou bem espaçoso Ah, justamente por causa do poste que está na direção do portão social Mas a garagem aqui está livre, por isso que ele ficou bem grande Ficou bacana, vamos lá O que eu faria no imóvel? Eu, tá? Compraria essa casa Aí eu rebocaria os muros na parte interna, tudinho, bonitinho Telhado ali, você pode observar, estrutura de eucalipto tratado Você pode fazer um telhadinho depois mais bonitinho, colonial Pode prolongar ele inclusive até aqui, ó Ou já trazer ele cobrindo a vaga de garagem Essas são as melhorias, são as sugestões que eu estou dando para você, tá? Mas hoje a sua condição é de comprar uma casinha financiada, com entrada bacana Prestação, cabe no seu bolso Sair do aluguel, tá bom? Para começar, pessoal, não tem melhor não Tá aqui, ó Venha rápido, que essa casa vai vender rapidinho Pelo preço e pelas condições Tá joia? Vamos continuar Entrando aqui, já você tem um degrauzinho leve Um degrau apenas Já com a pedra de granito, a soleira, tá? O telhadinho aqui depois, igual eu te falei Você vai modificá-lo, fazer um telhadinho mais bonitinho Já tem até um ponto de rede aqui, ó De ponta a ponta, tá joia? Luz e água já tudo aí funcionando, ligado Cachinha de correio, tudo no jeito Dá uma varandinha maravilhosa Depois põe uma cerâmica bonita aqui também Vamos conhecer agora o interior da casa Mas antes, deixa eu passar para vocês a medida aqui Desta frente aqui, tá? Depois eu vou voltar pelo final E mostrar a medida do portão Até no final do muro para vocês Vamos começar aqui pela sala Ó, para você ver A casa Ela é uma casa usada, né? Então, ela passou por uma reforma agora recente Tá toda pintadinha, você vê A pintura tá intacta É um pérola, ficou muito bonito O piso cerâmico E aqui nós temos a janela aqui O vidro temperado, duas folhas, né? A porta também com puxador de inox O vidro transparente E a sala tem um comprimento muito bom, né? Dessa bancada aqui Até na janela lá Essas aqui são a medida para você Comprimento vezes largura Tem duas tomadas nessa parede Uma tomada, interruptor duplo Que tem essa luz aqui Provavelmente, talvez, acende a de fora, na verdade E aqui tem mais uma tomada nessa parede, tá? Vamos conhecer agora O primeiro quarto É o quarto frontal Olha aí, ó A casa não tem nenhuma trincazinha Não tem mofo, né? A casa porque tem um telhado colonial Além da laje E tem um beiral Que protege bastante a fachada do imóvel Nas laterais Tá aqui para vocês a medida A janela também de correio aí, ó A porta aqui em madeira Tá bonitinho Tudo funcionando Aqui é o quadro de chaves Aqui até o quadro de chaves tem aqui bonitinho O banheiro É um banheiro, né? Que tem um vaso Tem um lavatório aqui já com espelho E tem aqui, ó Um espaço bom Você pode colocar um box aqui Que grandão, né? Tem uma partilheirazinha aqui Para você colocar shampoo A janela é um modelo básico Você trava ali Ela abre para fora Chuveiro, registro geral E tá aqui para vocês A medida do banheiro Um banheiro quadradinho Muito bom É verdade Que é o segundo quarto O quarto do fundo Dá acesso aqui para a área de serviço Passando pela cozinha Você tem a vista aqui da área de serviço As medidas estão aqui para vocês também Pé direito é bom, né? Tem uns R$2,90 Pé direito dessa casa Já tem uns plafons aí Tá? Só colocar a lâmpada Sim Vamos lá Como eu disse que a casa acabou de passar por uma pintura Tá até aqui as latas de tinta ainda Deve ter sobrado uns restinhos Massa corrida Tinta Tá tudo aí As partes, né? Do revestimento aqui da cozinha É revestida até o teto, né? Tem umas faixinhas aqui, ó Que bonitinho Antigamente usava, né? Embora essa casa não deve ser muito antiga, não Essa casa deve ser construída em 2018 Por aí É uma casa até nova Não é tão antiga, não Ah, então tá O piso aqui da cozinha aqui já é um tom branco Diferente da sala e os quartos Que é um tom bege, né? E o revestimento aí branquinho E tá aqui para vocês a medida Essa bancadinha aqui Você pode pôr duas banquetinhas ali Para fazer um lanchezinho Ah, tem uma partilheirazinha aqui A pia, né? De granito também Com a torneira, janela E agora nós vamos conhecer A área de serviço Olha que quintal bacana, pessoal O muro aqui na lateral esquerda Até aqui, ó Ele é todo de tijolo convencional Então Nós vamos ter um, dois, três, quatro vão De muro de placa Então você pode tirar esse muro aqui Tá jóia? E continuar o muro convencional aqui Para acabar de ficar bacana aqui E faz o reboco Como eu disse para vocês Aqui está até nascendo uma samambaia Com umas plantazinhas aqui no muro O muro é alto Uma casa que te dá uma privacidade bacana, né? O muro todo Tudo é alto nas laterais O fundo principalmente Rebocou aqui, ó Você deixa a casa bonitinha Esse telhado também aqui, ó Que esquenta um pouco, né? A telha de amianto Ela esquenta um pouquinho Então você pode depois trocar também Fazer um telhado mais bonito Colocar um colonial Aí fez o complemento do muro Rebocou Você vai gastar uns 20, 30 mil reais E vai deixar a casa um espetáculo Então você vai comprar uma casa De 170 mil financiada E você fazendo essas melhorias Quanto que não vai valorizar no seu imóvel? Vai agregar valor Para uma revenda futura Para um imóvel valoriza Você viu o recuo? Então se tiver um animalzinho Um cachorrinho, ó Ele circula em volta de toda a casa Tem até um canilzinho aqui já no jeito, ó Provavelmente quem morou aqui anterior Tinha algum animalzinho Tudo teladinho, bonitinho aqui, ó Tem a portinha aqui, ó Você pode prender o animalzinho aqui Quando for preciso, tá? Pode ter sido um galinheirozinho, né? Quem cria coelho também Gosta muito desse tipo aí A área de serviço aqui O Tank 2 Bojo A máquina de serviço Ela fica aqui, ó Já tem a base Tá bom? As torneiras tudo bonitinha, hein? Tá? Agora eu vou passar para vocês a medida Vamos pegar esse fundo aqui, ó Quadradão todo aqui Depois eu vou colocar a medida Da divisa da casa Até no portão lá Tá aqui para vocês Este quadradão Agora aqui, ó Você entrou com o seu veículo lá Se você quiser trazer veículo aqui Cá para o fundo, né? E você modificando o telhado aqui Você vê que a casa proporciona Uma sombra legal Você pode vir com o seu carro aqui E virar aqui Fazer uma garagem ali no canto também Depois você sai Cabe muito o veículo, né? Ou trazer ele reto Fazer a garagem aqui no fundo também O carro pode vir reto Do jeito que ele entra, ele sai Tá jóia? Então eu vou colocar as medidas agora Da divisa da casa Até no portão Tá bom? Agora, total De lá até no muro Acho que deu 18 metros de comprimento Pra você ver, é grande É uma casinha bacana Aqui o beiral do telhado Que eu disse pra vocês, ó Então protege bem a fachada Inclusive a casa também Tá pintada por fora, tá? Ela tá pintada por dentro e por fora Não vi nenhuma varia Nada, nada, nada São detalhes, melhorias Que eu sugeri você fazer Um tempo depois Se estiver morando aqui Você pode fazer essas melhorias A casinha vai ficar espetacular A casinha é muito boa Localização boa Pertinho do BH, como eu disse Linha de ônibus Que vai pra Contagem, Belo Horizonte Betinho Tudo passa aqui atrás na avenida Na rodovia, né? E aqui tá pertinho do centro Tem um carrinho aí, ó Cinco minutinhos Está no centro da cidade, pessoal Tá jóia? Espero que vocês tenham gostado Então agenda a sua visita Você que tá em busca de uma oportunidade Uma casinha com uma condição boa Que aceita financiamento bancário Tá aí pra você Preço excelente, tá jóia? Hoje a gente tá vendendo lote aí Quase no preço desse Próximo ao centro É caríssimo um lote Hoje chega aí 80, 90, 100, 120, 150 Tô te mostrando com oportunidade De financiamento de uma casa Por 170 mil reais Beleza? Chama aí Vamos fazer uma simulação Agendar aquela visita E vamos aí te ajudar A realizar o seu sonho Da casa própria Deus abençoe Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau